A gente vai com o repórter Douglas Fernandes. Obrigado, Patrícia. Isso porque o Douglas vai contar pra gente que dois irmãos morreram depois de entrar em uma cisterna em Aruanã, no interior do estado. O Douglas Fernandes tem mais informações. Douglas, foi um morreu na sequência do outro e não se sabe ao certo o que tinha acontecido. Já é possível especular, entender como que uma pessoa entra ali no buraco e sai morta. Boa noite pra você. Boa noite, Pagá. Boa noite pro pessoal de casa. Olha, a suspeita é que os irmãos morreram eletrocutados. Mas essa confirmação só vai sair depois que o Instituto Médico Legal der o trabalho da perícia por concluído. Os irmãos são o Alex e a Dalton Ferreira, de 41 e 45 anos. Esse caso aconteceu em Uruanã, que fica a 160 quilômetros aqui da capital. Segundo testemunhas, PH, o Alex teria deixado uma correntinha de ouro cair dentro dessa cisterna, que tem nove metros de profundidade. Ele, então, decidiu entrar pra recuperar esse bem. Só que como ele não voltou e não respondia aos apelos do irmão a Dalton, a Dalton decidiu entrar também nessa cisterna. Só que aí eles acabaram morrendo. A suspeita é de que um curto circuito teria acabado com a vida dos dois. Eles já estão sendo velados lá em Uruanã, PH. Obrigado pelas informações, Douglas Fernandes. Também nossos sentimentos aí pra família dos dois irmãos.